Olá, estamos começando agora o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana, aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios, o trabalho dos conselheiros, dos procuradores e dos auditores também. Trabalho que influencia, você sabe, no seu dia a dia também, telespectador. E hoje nós vamos mostrar uma reportagem de um convênio feito entre o Ministério Público e o Tribunal de Contas dos Municípios para acompanhar mais de perto as administrações municipais. O Tribunal de Contas dos Municípios realizou aqui em Goiânia um encontro com representantes dos municípios para falar de um novo sistema de envio de dados para o TCM. Nós vamos tratar deste assunto no nosso programa aqui, TCM Notícias. E hoje nós estamos recebendo o conselheiro substituto Irani Júnior, que está aqui nos nossos estúdios e vai conversar conosco, telespectador do programa TCM Notícias. Conselheiro, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso programa. O prazer é todo meu. Eu gostaria já de começar o nosso programa, que o senhor pudesse fazer uma avaliação do trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios neste semestre, o senhor que relatou mais de 230 processos no TCM só neste primeiro semestre. O senhor considera que o tribunal está a cada dia avançando? Exatamente. O tribunal, este ano de 2017, com a gestão do conselheiro Joaquim de Castro na presidência, tomou um dinamismo, acelerou bastante a sua atuação para se estruturar melhor e prestar um serviço de orientação aos nossos jurisdicionados de alta qualidade. Temos aí os exemplos dos fóruns regionais, atuação da escola de contas também, curso de interesse, inserções em redes sociais e o conselheiro Joaquim tem dado essa abertura, esse espaço para que os servidores empenhem o melhor de si e muitos servidores estão dispostos a colaborar. Então, nesse sentido, essa administração, essa gestão está sendo excelente do ponto de vista de prestação de serviços de melhor qualidade para o jurisdicionado. O senhor sente que é isso que a sociedade espera dos tribunais, dos poderes de uma forma geral, levando-se em consideração que vive hoje, inclusive o país, que a sociedade quer que os tribunais sejam cada vez mais transparentes, mais abertos e que possam mostrar o trabalho realizado? Considero sim. Desde a Constituição de 88, já foi previsto um tribunal de contas com muitas responsabilidades perante a República. Um tribunal que fiscalizasse não apenas o aspecto da aplicação, a legalidade, mas a eficiência do gasto, a efetividade, quer dizer, levar os resultados, o dinheiro gasto, está trazendo realmente benefícios para a população, em termos de saúde, educação, segurança. Então, tem esses aspectos de qualidade para aquilo que é o titular da República, que é o povo. É que o senhor veio bem disso, titular da República. O trabalho todo nosso é justamente para servir o cidadão. E os tribunais de contas em geral tiveram reservado esse papel importantíssimo. E que, nesse ano, ao longo dos anos, mas nesse ano tem investido de forma mais contundente. E vejo com muito bons olhos esse resultado, essas ações que o tribunal tem feito. Como, por exemplo, essa participação na TV Assembleia e esclarecer essa atuação para o cidadão que está nos municípios, dos 246 municípios do Estado. Inclusive, o senhor falou sobre o trabalho aqui na TV Assembleia. E a gente gosta sempre de agradecer a todos os profissionais aqui da TV Assembleia por esse espaço. Ao presidente José Witt, aos deputados também. Porque é uma forma excepcional, espetacular, da gente poder falar à população sobre o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios. Na verdade, nós estamos sendo pioneiros em fazer um trabalho desta forma, em levar um tribunal ao alcance do cidadão. Isso é muito importante. Hoje, o Tribunal de Contas dos Municípios tem uma preocupação maior em orientar do que especificamente na fiscalização mais dura, mais rígida. Porque quando se evita problema, é melhor para o cidadão. Tem aquela expressão que você fica enxugando gelo. Enxugar gelo não resolve o problema. O problema volta a existir. Então, a melhor forma é orientar, é prevenir. Mas os tribunais têm duas vertentes na atuação. Tem o poder sancionatório para repreender, que é esse que não ataca exatamente as causas. Mas tem o poder orientativo de fiscalizar operacionalmente a governança, a gestão. E ele tem condições, como observador privilegiado, Estamos aqui em Goiânia, mas estamos observando a administração de 246 municípios. Temos condição de enxergar as más práticas, que são chamadas achados negativos na auditoria, que devem ser reprimidas dentro do processo legal, garantido a defesa. Mas temos um outro aspecto que é muito importante para os gestores, para os prefeitos, para os presidentes de câmara e os gestores em geral. Que nós também observamos as boas práticas. Que são fundamentais. E essas boas práticas identificadas por nossa atuação devem ser disseminadas para que todos possam perceber o que ele pode aplicar no âmbito da sua administração e obter os resultados auspiciosos que outros conseguem com o mesmo nível de recursos, com o mesmo nível de pessoas e população. Então, essa disseminação dos achados positivos e as boas práticas é um aspecto muito importante que vai se consubstanciar em orientações, em divulgações pela mídia. É, e é isso, inclusive, justamente. A gente tem falado aqui no nosso programa do TCM Notícias, dados os nossos canais de comunicação, mas no final do programa nós vamos passar novamente para você, telespectador da TV Assembleia, do TCM Notícias, para que você faça o contato com o Tribunal de Contas dos Municípios. Porque é fundamental que a sociedade participe. Porque esse é o objetivo do nosso programa e tem sido o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios. fazer com que o cidadão participe da vida das administrações, não é isso? Exato. Porque a base de tudo, a base de todo o controle, os órgãos do Ministério Público, o Tribunal, Assembleias, enfim, tudo está baseado na cidadania, na consciência cidadã, que deve ser abastecida com informações de qualidade. Por exemplo, temos o portal do cidadão no nosso site, que fornece essas informações e cursos e orientações que o tribunal vem atuando, né? E essa, inclusive, nas redes sociais, está aberto, com acesso à mídia mais divulgada hoje, disseminada. Então, é importante esse papel para convidar esse cidadão para se integrar nessa atuação. É o controle social e o Tribunal de Contas é um instrumento de cidadania nesse sentido. No sentido de abastecer com essas informações e conhecimentos. É isso. Eu vou passar uma informação para você, telespectador do nosso programa TCM Notícias, que está nos acompanhando neste momento, é que o Tribunal de Contas dos Municípios informa que, em virtude das férias coletivas de 17 a 31 deste mês, mês de julho, vai ser adotado o regime de plantão com expediente de meio-dia às 6 horas da tarde, portanto, funcionamento das 12 às 18 horas. O TCM informa, ainda que, de acordo com o regimento interno do órgão, os prazos para atendimento de diligências e interposição de recursos estarão suspensos no período de férias coletivas. Está aí a informação para você, telespectador, para os prefeitos, vereadores, as pessoas que acompanham o dia a dia do Tribunal de Contas dos Municípios. Agora nós vamos mostrar uma reportagem para você aqui no nosso programa TCM Notícias de um encontro que teve aqui em Goiânia, na Câmara Municipal do Tribunal de Contas dos Municípios, com representantes das prefeituras, câmaras municipais, para mostrar um novo modelo de envio de dados. Acompanhe. O Tribunal de Contas dos Municípios promoveu, no dia 5 de julho, na Câmara Municipal de Goiânia, evento para apresentar nova codificação da receita pública e modelo de envio eletrônico de dados sobre licitações e contratos das prefeituras e câmaras municipais. O encontro reuniu representantes dos municípios e de empresas de informática. A implantação do novo sistema é uma exigência da Secretaria do Tesouro Nacional, que começa a funcionar a partir de 2018. Com as novas medidas, o Tribunal de Contas dos Municípios terá informações mais detalhadas e precisas sobre as receitas públicas, permitindo assim um maior controle por parte do órgão. Nesses encontros, a gente vai uniformizando a contabilização, vai uniformizando os dados e vamos chegar a um ponto em que, ao fazer o envio dos dados para o tribunal, isso vai consolidar de maneira correta e não só consolidar com o Tribunal de Contas, mas também com a STN, com o Ministério da Saúde, Ministério da Educação e os órgãos de controle que os municípios são obrigados a atender. O sistema antigo, você escrevia toda a parte de regras, tudo em código. O novo sistema, ele é todo parametrizável. Então, assim, tanto para o nosso usuário, que seriam os nossos auditores, quanto para os jurisdicionados, ele vai dar mais transparência, mais agilidade. Ele vai ser, por exemplo, um sistema que nós vamos poder, para o nosso auditor de controle, nós vamos poder, assim, já indicar para ele, assim, os problemas de forma antecipada. Hoje, o auditor, assim, ele tem que pegar processo, folhear processo. Então, assim, esse trabalho nós vamos passar ele para dentro da aplicação, que hoje a gente não tinha, né? Então, assim, para o tribunal vai ser um salto de qualidade enorme. Para o jurisdicionado, como nós estamos separando, assim, a parte de licitação e contrato agora da parte contábil, vai ficar mais fácil para o jurisdicionado prestar as contas, né? E o tribunal vai ter mais agilidade, porque, por exemplo, agora nós vamos, em tempo real, assim, por exemplo, abrir uma licitação, o próprio jurisdicionado vai poder, assim, aquele município menor, ele já vai poder entrar com os dados, sem precisar, por exemplo, depender de uma empresa de informática. Os que têm as empresas de informática já vão poder alimentar o nosso sistema, assim, de forma mais rápida. Então, assim, acho que para a sociedade em geral vai ser, assim, um grande benefício, né? A parte da receita muda completamente a identificação e a codificação da receita. Embora continue com os mesmos oito dígitos para a classificação da receita, porém, os atributos da conta serão alterados. Então, a partir de hoje, a partir de 2018, a reboque da União, onde já implementou, a partir de 2016, essa nova classificação da natureza da despesa, todos os municípios do estado de Goiás terão uma classificação onde permitirá identificar o que é receita do valor principal, o que é receita proveniente de juros e multas, o que está inscrito em dívida ativa e o que é juros e multas inscritos em dívida ativa. O objetivo principal é agilizar e dar mais clareza às prestações de contas? Sim. Identificar melhor a receita para que, quando essa receita for aplicada pelo município em benefício da sociedade, o tribunal possa identificar com clareza a receita aplicada, arrecadada e, consequentemente, a aplicação e a destinação do dinheiro público. Isso vai facilitar cada vez mais para o judicionado? Com certeza. Com a identificação da receita, identificando qual o tributo foi arrecadado, fica mais fácil do gestor planejar, efetuar o planejamento e aplicar o dinheiro público da melhor maneira, levando benefício a toda a sociedade. É do conhecimento de todos que, de 2008 para cá, por orientação da Secretaria do Tesouro Nacional, nós temos uma nova contabilidade pública. Então, ela realmente muda, revoluciona muito. Então, geralmente surgem dúvidas. Entre as prestações de contas, encaminhada ao tribunal, surgem muitas dúvidas. Às vezes, o técnico da informática lá no município, o contador do escritório terceirizado ou do controle interno, às vezes, eles ficam em dúvidas, entram, às vezes, até em contradição. Então, é importante dirimir essas dúvidas. Então, nós estamos aproximando os nossos técnicos com os técnicos dos nossos jurisdicionados. Você acompanhou a reportagem que nós mostramos agora deste encontro que aconteceu na Câmara Municipal de Goiânia para colocar os jurisdicionados atentos às novas leis, normas que são regidas em todo o país com relação à prestação de contas, informações que são importantes para você. Eu gostaria de passar uma nota para o nosso telespectador do programa TCM Notícias, que a alteração no cálculo de quinquênio na Comurg, após determinação do Tribunal de Contas dos Municípios, gerou uma economia mensal de R$ 313 mil para a Prefeitura de Goiânia. Os cortes aconteceram nos salários de 40 servidores que estavam recebendo de forma irregular. O relator do processo, o conselheiro Daniel Goulart, informou que, em certos casos, os salários aumentavam em até 800%. Há informação também que a economia pode chegar a mais de R$ 1 milhão por mês é o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios, nessa auditoria, nesse levantamento das informações na Comurg, de pagamento de salários aos servidores da Comurg. E você sabe, nós estamos entrevistando aqui no nosso programa TCM Notícias, o conselheiro substituto Irani Júnior. Conselheiro, nós estávamos falando, naquele momento, antes da reportagem, sobre a importância do Tribunal estar cada vez mais próximo da sociedade, inclusive com as redes sociais, desse novo sistema de comunicação que nós estamos observando no mundo de uma forma geral. Além disso, o Tribunal tem os encontros regionais que são técnicos de levar aquilo que é importante para o cidadão. Tem surtido efeito? Qual é a visão que o senhor vê desta forma de atuação também do Tribunal? Olha, eu creio que está surtindo um grande efeito. Eu, por exemplo, lembro do evento em Aparecida, de Goiânia. Eu comentava lotado o prisionário e as pessoas entusiasmadas, fazendo perguntas, indagando, tendo dúvidas esclarecidas, né? E todos procurando, ávidos, pelo aprendizado para fazer uma boa gestão nesses tempos tão difíceis que você não pode, tem que evitar errar, né? Porque os recursos são muito escassos e as demandas cada vez mais crescentes. Então, orientação nunca será demais, principalmente nessa fase. E os encontros regionais têm atendido porque o contato virtual é bom. Mas o corpo a corpo, o tete a tete, o olho no olho, o Tribunal estar presente via encontros regionais ou via uma equipe que vá fazer uma inspeção para poder... E além dos encontros regionais, tem esse trabalho direto do Tribunal de Contas nos municípios, né? Existe a previsão e está sendo executado. Sempre com essa intenção de trazer orientação. Em princípio, todos são inocentes e estão querendo fazer o melhor de si. É o que nós partimos desse pressuposto. Apesar de ter essa campanha, de se falar quanto à classe política, mas acreditamos que os homens que se atrevem a assumir um cargo, uma gestão pública, realmente eles são comprometidos com boa intenção e não será por falta de orientação ou pelo nosso esforço para trazer essa orientação que eles vão errar. Ok. Nós vamos para um intervalo. Daqui a pouco nós estamos de volta e vamos mostrar uma reportagem para você de uma parceria entre o Tribunal de Contas dos Municípios e o Ministério Público, justamente para acompanhar mais de perto as administrações municipais e trazer um bom resultado para o cidadão. E como princípio, a orientação. Daqui a pouco nós estamos de volta no seu programa TCM Notícias. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em pneus. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. Estamos de volta com o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios para colocar o TCM mais perto de você, cidadão. É claro que paga os impostos, precisa acompanhar cada vez mais as administrações municipais, saber como faz o prefeito, o vereador, o que tem feito e contar com o apoio do Tribunal de Contas dos Municípios. No final do programa, nós vamos estar passando todas as informações de como você fazer o contato com o TCM. Para passar as informações também, você pode ser um fiscal e deve ser um fiscal da administração. E o Tribunal de Contas dos Municípios está aí para atender você. E como você sabe, hoje nós estamos entrevistando aqui no nosso programa TCM Notícias o conselheiro substituto Irani Júnior. E a gente falava da aproximação cada vez mais do Tribunal de Contas dos Municípios com a população. Eu gostaria de perguntar ao senhor, conselheiro, como tem sido feito isso, por exemplo, na busca das boas ações, das boas práticas que são nos municípios, estão nos municípios, para que o TCM possa disseminar para outras localidades? A título de exemplo, desde 2014, lá na gestão ainda da conselheira Maria Tereza, o Tribunal se inscreveu, fez um acordo de cooperação técnica com o TCU e todos os tribunais do Brasil, com vistas a levantar as boas práticas da governança no âmbito de município e dos entes federados em maneira geral. Foram 12 mil unidades e identificados em qual o nível de adesão de cada ente a essas boas práticas. A ideia é fazer um diagnóstico, órgão por órgão, e recomendações em vista dessa adesão. Se eu tiver pouco, então eu deveria ter recomendações para poder implantar. Se tiver no médio, outros tipos de recomendações. Então é um estudo científico, que é baseado em buscar evidências para melhor orientar, orientar cientificamente, com segurança, não por achismo, mas cientificamente. Esse foi um trabalho que o Tribunal participou. depois tivemos a participação em 2016 também no levantamento, que ainda está sendo julgado, de governança e gestão de saúde, que é uma questão muito preocupante. E o Tribunal também participou desse. É uma das maiores reivindicações da sociedade, a questão da saúde. Exato. Foram identificadas boas práticas em alguns municípios, em alguns órgãos no Brasil. E, a partir dessa identificação, elaborou-se um questionário de autoavaliação para que os municípios, todos os municípios, fossem convidados a informar, a fazer esse autodiagnóstico. E, a partir desse diagnóstico, ser indicado o remédio adequado, quais eram as medidas administrativas que deveriam ser tomadas com vistas a efetivamente melhorar a qualidade daquela governança de gestão de saúde e, portanto, por consequência, a melhor qualidade dos serviços prestados ao cidadão. Veja que... E é fantástico. Vem dentro daquilo que a gente tem colocado, que os senhores têm colocado no tribunal. O tribunal, ele é punitivo quando precisa ser, mas, acima de tudo, ele busca ser orientativo, dar a orientação. Exato. Nós tivemos uma palestra na Câmara Municipal de Goiânia, nesse ano de 2016, e tivemos lá mais de 250 convidados, secretários municipais de saúde, e nós demonstramos, explicamos que a união, a cooperação, é a que traz a força, traz o que vence. Nós temos que nos adaptar e não competição. Nós não estamos competindo o tipo fiscalizar, para ver se você cumpriu ou não. Nós estamos competindo para prestar o melhor serviço, para contribuir com a solução e, de forma, usar todo o know-how, a capacitação que é muito grande do tribunal, de servidores efetivos, alta tarimba, seus auditores, auditores, analistas, o corpo de tecnologia e de informação também, que estão colocando tudo a serviço, mobilizados pela governança do tribunal, liderada pelo presidente Joaquim e os demais conselheiros que têm apoiado, para que, baseado, por exemplo, em evidências como esses levantamentos, identifiquemos, fazemos o diagnóstico e possamos dar a recomendação pontual, adequada, para aquele município que ele pode aplicar e observar as melhorias sem muito dispêndio, apenas fazendo de uma maneira mais... É o planejamento, é o trabalho de planejamento, é o trabalho de avaliar, com pouco recurso, o que se dá para fazer com pouco recurso, porque hoje, recurso realmente, ele é escasso, então, isso é fundamental. Eu gostaria de passar agora para você, telespectador, do nosso programa TCM Notícias, mais uma informação. Relatório do Tribunal de Contas dos Municípios aponta divergências entre o contrato firmado pela Prefeitura de Goiânia e o trabalho realizado por duas empresas de iluminação pública na capital, a Citiluz e a Vasconcelos Santos. Estão sendo analisados dados de medição. E o que foi apontado até o momento é que o serviço vem sendo executado abaixo do previsto. A Citiluz tem contrato de mais de 34 milhões de reais e 11 itens têm demonstrado divergências. Já com a Vasconcelos e Santos, o contrato é de quase 14 milhões de reais e seis itens estão sendo analisados. O TCM solicitou mais informações para a Prefeitura de Goiânia. Além do que nós estamos mostrando das boas práticas, o Tribunal de Contas dos Municípios está em cima para fiscalizar e olhar aquilo que não estiver de forma correta. E você sabe, nós estamos conversando com o conselheiro substituto, Irani Júnior, que tem falado sobre pontos importantes, principalmente da orientação das boas práticas para os municípios em momento de crise. Isso tem fundamental importância porque dinheiro está curto. O senhor tem sentido que hoje o maior problema das administrações é a falta de recurso ou é a falta de planejamento ou as duas coisas juntas? Olha, estudos feitos no âmbito do sistema de tribunais de contas demonstram que a drenagem dos recursos públicos e a perda deriva de duas causas principais. A corrupção, infelizmente, onde o dinheiro que deveria ser aplicado é desviado para outros interesses, para a área privada de alguma forma e a má qualidade da governança e da gestão. indicadores apontam que um terço dessa drenagem do total devido à corrupção. Dois terços, mais ou menos, pela governança e gestão. Por causa disso, temos que tomar medidas para combater ambas as causas. Não podemos, entretanto, negligenciar. A questão da governança e gestão está mais ligada à questão da orientação do uso de instrumentos científicos de pesquisa, da ciência da administração, da auditoria e nesse diálogo orientativo que o tribunal propõe. A questão da corrupção já não pode ser enfrentada isoladamente pelos tribunais. Por isso, ele deve atuar em rede. Tanto para boa governança e boa gestão, também atua em rede. Mas, no caso, os tribunais se articulam na chamada rede de controle, numa rede que visa cooperar trocas de informações que permitem identificar os que estão praticando esquemas de desvio de recursos, por exemplo, em licitações, que pode ser detectado com essa rede. E é por isso que nós vamos mostrar agora uma reportagem para você, telespectador do nosso programa TCM Notícias, da parceria feita entre o Tribunal de Contas dos Municípios e o Ministério Público para trabalhar principalmente na orientação das gestões públicas. Evitar erro é fundamental. sem dúvida alguma. Vamos acompanhar na reportagem. O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Joaquim de Castro, conselheiros e procuradores se reuniram com membros do Ministério Público de Goiás para discutirem parceria entre os poderes. A ideia é a troca de dados para melhorar o acompanhamento das administrações municipais. Com a integração, as instituições vão ter capacidade de aprimorar a fiscalização e orientação dos gestores públicos. A característica do Ministério Público é exatamente a capilaridade, promotores em todas as comarcas. Então, essa parceria pode possibilitar uma ação mais efetiva. O foco da ação é a atuação preventiva e pedagógica. Serão abordadas questões interessantes relativas ao controle de estoque, ao funcionamento eficaz do controle interno no âmbito dos municípios. Se, eventualmente, for constatada alguma situação que possa caracterizar fraude, dolo, ato de improbidade, a ação correspondente será obviamente proposta, mas a finalidade principal, o enfoque principal será nos ajustamentos de conduta para que os municípios possam atender essas recomendações que serão feitas com base nas constatações para que seja uma ação prioritariamente preventiva e pedagógica. Esse programa que se inicia hoje a parceria chamado De Olho Nas Contas é uma ideia de que o Tribunal de Contas dos Municípios e o Ministério Público Estadual façam juntos inspeções em municípios e câmaras municipais para identificar problemas em loco e melhorar a fiscalização e prevenir irregularidades. A ideia é que a gente vá aos municípios já com uns assuntos a serem buscados, aqueles que são mais graves daquele município por exemplo um desvio de algum medicamento uma questão de uma obra cumprimento de carga horária e tentemos primeiro identificar se esse problema realmente está ocorrendo em loco e em seguida possamos fazer a prevenção e a repressão ao mesmo tempo daquela irregularidade. Tanto o Tribunal de Contas e os dois ministérios públicos querem na verdade orientar e prevenir que danos maiores aconteçam e isso quem vai ser o grande beneficiário disso aí é o próprio gestor porque ele vai ter uma radiografia daquilo que está acontecendo na sua administração e a população por outro lado também vai poder sentir a melhoria na aplicação investimento do dinheiro público então nesse sentido é que acho que é o grande ganho que a sociedade vai ter com essa parceria feita entre o Tribunal de Contas e o Ministério Público para que nós possamos evitar que os danos aconteçam e quando você se depara já é com uma mostrosidade muito grande que fica até difícil até de ressarcir você fazer um trabalho preventivo isso aí vai evitar justamente que um dano pequeno se transforme em um grande dano você acompanhou a reportagem dessa parceria entre o Ministério Público e o Tribunal de Contas dos Municípios e eu abordo aqui com o conselheiro este é o caminho é evitar é buscar evitar os problemas porque depois a gente sabe que depois que acontece o prejuízo a população sofre e os mecanismos para recuperar valor desviado ou qualquer coisa disso aí ou obra executada de forma irregular é muito mais complicado exato é para enfrentar esses tipos de práticas nefastas que causam prejuízos e danos irreparáveis para a cidadania para o cidadão para os seus filhos é é preciso de inteligência inteligência precisa de dados de conhecimentos nós temos um acervo invejoso de dados sobre os municípios mas nós estamos no contexto da República do Brasil precisamos de buscar esses dados em outros órgãos tanto do Estado quanto da União e de outros Estados também porque existem organizações ditas organizações criminosas que atuam em rede usando esse conhecimento para praticar o mal então nós como tribunais de contas não podemos querer enfrentá-los isoladamente temos que nos articular e temos feito isso o tribunal está de parabéns fazendo acordos de cooperação que visa esse intercâmbio de informações de conhecimento que capitalizam esse conhecimento esse capital para que o tribunal fique fortificado esteja apto a identificar essas práticas ainda antes que elas repercutam no patrimônio e na efetiva prestação com precaução com práticas de inteligência porque os recursos são limitados você identifica ali você direciona melhor a sua auditoria as suas equipes e vai certeiramente nos pontos que precisam ser combatidos juntamente com outros órgãos como o Ministério Público a Polícia Federal e se for necessário Polícia Civil e o tribunal tem fortalecido esse lado também é isso mesmo é um trabalho importante essa união entre o Ministério Público e o Tribunal de Contas dos Municípios e a gente vai infelizmente terminando o nosso programa TCM Notícias e eu vou colocar peço para colocar no ar aí para você telespectador anotar o telefone da ouvidoria está aí o telefone da ouvidoria para você ligar fazer o contato com o Tribunal de Contas dos Municípios a gente falou aqui com o Conselheiro Substituto Irani Júnior das boas condutas das boas formas de administração você no seu município se achar que a administração sua vai bem em alguma área educação, saúde ligue para o tribunal o telefone está aí ligue para o Tribunal de Contas dos Municípios passe essa informação use também nossas redes sociais o Twitter está aí para você entrar todos os dias a gente posta novas informações do Tribunal de Contas dos Municípios no Twitter para você utilizar assim mesmo da mesma forma no Facebook no nosso site também YouTube você pode acompanhar inclusive as sessões ao vivo lá do Tribunal de Contas dos Municípios sessões que acontecem na terça, quarta e quinta-feira você pode ter todas essas informações estar mais perto do Tribunal de Contas dos Municípios esse é o trabalho nosso da TV Assembleia do programa TCM Notícias de trazer os conselheiros os procuradores os promotores trazer todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo de fazer uma boa gestão uma boa administração é o que a gente traz aqui para você telespectador da TV Assembleia Conselheiro muito obrigado o senhor foi um prazer conversar com o senhor aqui no nosso programa com certeza o senhor estará de volta para falar sobre outros assuntos importantes muito obrigado e finalmente quero deixar bem claro que a nossa disposição enquanto tribunal pessoalmente nossas equipes em nome dos servidores os auditores os conselheiros nossa disposição de orientar a grande maioria esmagadora dos seus prefeitos gestores presidente de câmara que querem fazer o bem que querem prestar o melhor serviço nós estamos prontos para contribuir para ser o principal parceiro para construir as boas soluções colaborar ouvir e na medida do possível se for ensinar se a gente puder e aprender também juntos nós vamos fazer um Goiás melhor um Brasil melhor com certeza muito bem conselheiro foi um prazer recebê-lo o senhor aqui no nosso programa e a gente traz sempre essa mensagem de otimismo porque problema a gente sabe que existem os problemas mas vamos trabalhar para resolvê-los e esse programa tem justamente essa mensagem mostrar o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios e mostrar também que é possível melhorar na próxima semana nós estamos aqui de volta com mais um programa TCM Notícias um abraço para você e até lá e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto